E aí, gostaram das curiosidades sobre as estreias da GIGO TV? As novelas que estão chegando aí? Então não perde tempo, faz o teste grátis, gente. Teste grátis por 7 dias, pra você dar uma olhada em todo o conteúdo da GIGO TV. Além dos canais TLN Network e Las Estrejas, são 10 títulos disponíveis no catálogo VOD da GIGO TV, pra você maratonar assim a hora que você quiser. Tem tramas inéditas, clássicos, reapresentações de sucessos. Vem que ainda dá tempo de você maratonar as novelas que estão lá, até essas estreias que eu comentei com vocês chegarem. Te espero! Abraços e até a próxima! Tchau!